Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês algumas ideias, algumas inspirações de piso de madeira para a sua casa. Assista esse vídeo até o final, pessoal. Então vamos lá. Então pessoal, agora eu quero mostrar para vocês alguns exemplos, alguns modelos de cerâmicas que imitam madeira, certo? Tem vários modelos aqui. É aquelas cerâmicas que parecem muito com madeira, um revestimento parecido muito com madeira. Se você gosta desse tipo de cerâmica, então assiste esse vídeo até o final, pessoal. Porque tem vários modelos aqui para vocês. As cerâmicas de madeira, pessoal, que imitam madeira, elas têm algumas vantagens. Uma das vantagens é a questão da limpeza. É muito fácil limpar esse tipo de cerâmica. Você só precisa usar um pano úmido e o detergente neutro. Você vai conseguir limpar com facilidade. Outra vantagem, pessoal, é a durabilidade. A durabilidade dessa cerâmica dura muito tempo se você cuidar bem dela, é claro, certo, pessoal? Uma coisa que não é recomendado você fazer nessa cerâmica, nesse tipo de cerâmica, e em qualquer outro tipo de cerâmica, é ficar arrastando móveis com muita frequência na cerâmica. Isso vai acabar com a cerâmica. Isso vai deixar danos permanentes a sua cerâmica, pessoal, certo? Então, alguns cuidados têm que ser tomados, mas se você tiver todos os cuidados, cuidar bem da cerâmica, com certeza, ela vai durar muito tempo. Uma cerâmica numa casa, ela é muito importante. Ela deixa a casa mais bonita, ela deixa a casa mais protegida, a casa mais limpa. Ela tem várias vantagens. A casa vai ficar muito bonita. E esse tipo de cerâmica, esse tipo de revestimento, que parece muito com madeira, é muito bonito mesmo. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, né? Mas eu, particularmente, gosto muito, acho muito bonito. Eu acho que deixa a casa com um design muito bonito, diferenciado. A sua casa vai ficar muito bonita, como você vê esses exemplos que estão sendo mostrados para você agora. Certo, pessoal? Existem umas cores mais claras, outras cores mais escuras. Existem diversos modelos aí que você pode escolher. Se você for numa casa aí de construção, você vai encontrar boa parte desses modelos que está sendo mostrado aqui, você vai encontrar uma casa de construção. Porque sempre que você procura por cerâmica em casa de construção, uma das cerâmicas que sempre estão lá, essas cerâmicas parecidas com madeira, certo? Que imitam madeira. sempre tem vários modelos desse tipo de cerâmica. Exatamente porque muitas pessoas procuram por esse tipo de cerâmica para colocar nas suas casas. E aqui, pessoal, a gente está trazendo vários modelos aqui para que você possa usar como base, para que você possa se basear e fazer na sua casa. Você pode usar esse tipo de cerâmica, pessoal, na sala, nos quartos, no banheiro. você pode usar até na área também, certo? Uma varanda, você pode usar na varanda da sua casa, você pode colocar também, que vai ficar muito bonito também. Certo, pessoal? Se você gosta desse tipo de cerâmica, então assiste esse vídeo até o final, porque tem diversos modelos. Quem sabe você não escolhe um desses modelos para você colocar na sua casa. Se você está procurando por modelos de cerâmica parecido com madeira, então veja esse vídeo até o final, porque você pode de repente gostar de um desses modelos e colocar na sua casa, certo, pessoal? Você pode utilizar na sua casa. E alguns também, pessoal, algumas casas também, o pessoal utiliza a madeira mesmo propriamente dita, certo? Mas hoje em dia existem as cerâmicas que imitam, então não necessariamente você precisa comprar a madeira para você colocar no piso da sua casa, certo? Hoje em dia existem vários modelos de cerâmica que são idênticos, a madeira, então você não precisa estar comprando madeira para colocar na sua casa. Não sei que você queira, seja uma opção sua, mas eu, na minha opinião, eu vejo vantagem em comprar a cerâmica ou o piso parecido com madeira, que parece muito com madeira, certo? A madeira, ela acaba sendo mais trabalhosa, você vai ter um cuidado maior com ela, certo, pessoal? E se você procurar aí, você vai encontrar uma cerâmica parecida com madeira, um piso parecido com madeira para colocar na sua casa. E aqui mesmo nesse vídeo a gente está trazendo diversos modelos para que você possa usar na sua casa, para que você possa tomar como base a gente está colocando na sua casa. Se você está construindo a sua casa, se você vai fazer uma reforma na sua casa, certo? E quer botar um piso com um revestimento parecido com madeira que imita madeira, então aí tem vários modelos aí para que você possa usar. Você pode olhar esse vídeo aqui, pessoal, assistir esse vídeo e ver um desses modelos e de repente se você gostou desses modelos, você vai com esse modelo aí na sua cabeça. Quando for na hora de comprar, você escolhe um modelo desses e coloca na sua casa, hein? Porque a intenção do nosso canal é trazer aqui várias inspirações para você. Tudo que está relacionado à casa, a gente está trazendo inspirações para você, para que você possa usar na sua casa, para que você possa usar como base o que está fazendo na sua casa, pessoal. A intenção do nosso canal é sempre ajudar você, certo, pessoal? Sempre ajudar você. A intenção é sempre essa, ok? Eu espero de verdade que você goste desse vídeo, que você goste de um desses modelos aqui, para que você possa realmente utilizar na sua casa, para que você possa fazer na sua casa. Se você está construindo ou está reformando a sua casa, está procurando por um piso, tem esse piso de cerâmica, do tipo cerâmica, que imita madeira, então tem vários modelos aí para você, para que você realmente possa utilizar na sua casa. Certo, pessoal? Eu garanto para você que a sua casa vai ficar muito bonita se você utilizar um desses pisos. Algumas pessoas não gostam, outras gostam, mas eu gosto desse tipo de piso, acho legal e por ter essa facilidade de limpeza é muito bom, chamou muita atenção. A cerâmica branca é muito bonita, mas a questão da cerâmica branca é que ela suja muito, com muita facilidade, certo? E com o piso que imita madeira não vai acontecer esse tipo de situação. Vai sujar sim, certo? Mas não vai sujar com tanta facilidade, da mesma forma que acontece com a cerâmica branca, certo? Tem essas vantagens da cerâmica que imita madeira, do piso que imita madeira. se você está procurando um piso, um modelo de piso por esse motivo, então está aí para você nesse vídeo vários modelos aí que você pode usar como inspiração e que você pode de repente estar utilizando na sua casa. Eu só garanto para você que sua casa vai ficar muito bonita, mais bonita ainda do que ela já é. A sua casa vai ficar muito bonita porque é um tipo de piso aí que é muito bonito mesmo, muito utilizado, muito utilizado mesmo, muitas pessoas gostam desse tipo de piso e cerâmica e se você colocar na sua casa sua casa acaba muito mais bonita do que ela já é. Eu já quero pedir a vocês que compartilhem esse vídeo compartilhem esse vídeo aí no grupo do WhatsApp dos seus amigos do WhatsApp da sua família dos seus parentes, certo? Com certeza eles vão gostar desse tipo de vídeo aqui para que eles possam tomar como base também quem sabe fazer na casa deles também. então você vai estar ajudando ajuda o canal e vai estar ajudando outras pessoas também a verem esse vídeo aqui, Para que elas possam se inspirar também assim como você está fazendo quando você assiste esse vídeo aqui do nosso canal. A intenção do nosso canal é sempre trazer vídeos relacionados a casa certa decoração e ambientes a fachadas de casa a fachadas de muro a intenção do nosso canal é sempre trazer conteúdo aqui que possa ajudar você para que você possa se inspirar para que você possa usar na sua casa para que você possa tirar o melhor proveito eu quero muito agradecer a você muito obrigado por assistir esse vídeo vá ver o mesmo até a próxima